O governo JK tentava dar uma áurea de um governo desenvolvimentista. Não seria aquele desenvolvimentismo de Vargas, que tinha um conteúdo nacionalista, mas ao mesmo tempo enfocado no papel do Estado como vetor de desenvolvimento nacional. Um governo onde o Estado tivesse o papel central, neuvrálgico, para poder formular as políticas necessárias para um projeto de país. O plano de metas, na verdade, constituía de ampliar o parque industrial brasileiro, uma infraestrutura capaz que pudesse sustentar o Brasil em 40, 50, 60 anos que fossem. Só que dentro dos cinco anos de mandato que JK tinha à disposição. Só que esse plano de metas que ele formula, na verdade, tem um certo contrasenso. Até porque, diferente da agenda nacional estatista de Vargas, você pode até ter um detalhe interessante, que você vive o processo de Guerra Fria. E como o Brasil, de certa forma, com o governo de JK e anteriormente com o Café Filho, estava alinhado aos Estados Unidos, era necessário que, se um governo não tivesse uma postura claramente nacionalista, com claramente um projeto de Estado Nacional, era óbvio que esse governo se assujeitaria aos interesses do imperialismo norte-americano. Como é que se dá esse interesse do imperialismo norte-americano para o governo de JK? Simples. No plano de metas, isso assegurava, através, lembrando-se da instrução número 113 do Sumoc, na abertura do Brasil às empresas transnacionais. Ou seja, as empresas que têm origem em um local, em uma matriz, e têm diversas indústrias filiais no exterior. Enfim, a partir disso, o governo JK lançaria mão de incentivos fiscais, de empréstimos, da continuação de emissões contínuas de dinheiro, para tentar fomentar esse plano de metas. E esse plano de metas desembocaria, inclusive, na construção de Brasília. Ora, se o Brasil já tinha uma estrutura industrial baseada de Vargas, mas que JK retrocedera no sentido de criar meios para que o capital estrangeiro viesse ao Brasil e, ao mesmo tempo, as empresas transnacionais viessem ao Brasil, era, obviamente, para fomentar esse projeto dos 50 anos em 5, que ele obteria os recursos para a construção de Brasília, a ampliação da malha ferroviária e rodoviária, através dos empréstimos constantes ao Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o FMI vale atentar, ao mesmo tempo que o PTB, nesse processo, embora fosse governo, tendo o vice-presidente da República como presidente nacional do PTB, que era o João Goulart, ele, ao mesmo tempo que tinha o Ministério do Trabalho, ele, na verdade, não conseguia dar conta das demandas que o governo JK tinha, dado que a orientação do governo Juscelino era, ao mesmo tempo, tinha alguns elementos nacionalistas, mas outros elementos que abria a economia brasileira ao capital estrangeiro e isso se tornava um contraponto. Entretanto, o processo de industrialização presente no governo JK faria que os grandes centros urbanos proliferassem mais no número de pessoas que vinham, especialmente do interior de Minas, do Nordeste, do Centro-Oeste, para essas grandes cidades, em especial Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E, a partir desses centros, é que começa a ter a ampliação do eleitorado do PTB, que era, na verdade, o partido que representava as massas trabalhadoras urbanas, um novo contingente de pessoas que viviam nas cidades e que começavam, a partir do seu trabalho, se organizar dos sindicatos e a ter uma cultura política derivada da sua vivência. E, a partir disso, o PTB começa a crescer e, além de ser um partido nacionalista, ele se torna um partido popular, a partir de uma pauta nacional estatista e, ao mesmo tempo, numa demanda reformista que cria, que, a partir das reformas, é que começaria a se construir um processo mais justo de sociedade que dignificasse os trabalhadores, garantindo-lhe dignidade e justiça social. Por outro lado, a gente havia falado do PCB, que o PCB estava passando pelo processo de reformulação e de aliança com os trabalhistas. Esse processo desembocaria, através da declaração de março de 1958, onde, através dela, eles afirmariam a pauta nacionalista e a pauta reformista do projeto que o Partido Comunista tinha para a sociedade brasileira. Não mais no processo revolucionário e sectário, como eles haviam na declaração ou no manifesto de 1950, você vai ter uma ampla mudança onde o PCB vai querer dialogar com a sociedade. O PCB vai tentar fazer com que a sua voz, o seu projeto de poder tenha repercussão e amplitude a amplas camadas da sociedade brasileira. E vale atentar que, para que ele chegasse a essa conclusão da declaração de março de 1958, houve, no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que aconteceu em 1956, um relatório chamado Relatório Khrushchev. O relatório Khrushchev da nova liderança que sucederia a Josef Stalin se chamava Nikita Khrushchev. O que consistia esse relatório Khrushchev? Em linhas gerais, esse relatório denunciava todas as atrocidades que Josef Stalin, em seu governo, desde a morte de Lenin, em 1924, até a sua morte, em 1953, havia cometido o processo dos gulags, que era um campo de concentração para os adversários do regime estalinista. Enfim, quando as lideranças do Partido Comunista ouvem esse relatório, na União Soviética, e trazem isso para o Brasil, há um grande choque no Partido. Como é que o Partido Comunista, que se portava na linha marxista-leninista, com a disciplina férrea-stalinista, começa a ver que Stalin não era aquele perfil de liderança leninista que as lideranças comunistas imaginavam, que os militantes comunistas, em seu imaginário, em sua cultura política, criam aquele modelo que seria o essencial para a construção de uma sociedade socialista. Enfim, há um processo de revisão, de debate, de diálogo, de autocrítica, até que há a declaração de março de 1958. Um setor não satisfeito, achando que o partido estava começando a se direitizar nesse processo, começa a contestar e começa a perder os espaços. São quadros como Diógenes Arruda, como Maurício Grabós, como João Amazonas, como Carlos Daniele, enfim, quadros proeminentes, alguns deles até participantes do Comitê Central do Partido Comunista, e que não concordavam com os rumos que o PCB, dialogando com a sociedade, começava a rever e fazer autocrítica daquelas posições que anteriormente tinha, contra o trabalhismo, contra as correntes populares, e que, ao se julgarem representantes da classe popular, mas com uma linha obrerista, sectarista, eles ao mesmo tempo se isolavam. Hoje, nesse período, não. O PCB começa a perceber que é necessário que ele comece a falar o seu projeto de sociedade para um amplo contingente de pessoas, para um conjunto da sociedade brasileira. E dentro desse processo de debate, há o 5º Congresso Nacional do PCB, em 1960, onde o PCB resolve, para poder obter a sua legalização enquanto partido, já que eles estavam proscritos em 1947, para poder se transformar do Partido Comunista do Brasil, que era o seu nome, para Partido Comunista Brasileiro. Os setores que já contestavam com a declaração de março de 1958, contestam mais ainda, e ainda nesse projeto, dentro desse 5º Congresso Nacional do PCB, em 1960, não há mais a menção da ditadura do proletariado. Ora, se não há a menção da ditadura do proletariado para a execução de uma sociedade comunista, como Marx principia no Manifesto Comunista, esses setores começam a questionar que, na verdade, o PCB já deixaram há muito tempo de ser um partido realmente marxista. E aí, eles são expulsos do PCB, e em 18 de fevereiro de 1962, se não me engano, eles, numa conferência extraordinária, refundam ou criam o Partido Comunista do Brasil, o mais conhecido como PCdoB, que vem de 1962 até os nossos dias. Dada essa explicação, você tem esse processo de uma aliança do PCB com o PTB, e o PTB, sendo partido de marças e começando a questionar a política de JK frente às constantes emissões de dinheiro, que, ao mesmo tempo, desvalorizavam a moeda e faziam com que o salário mínimo perdesse o poder aquisitivo e que os trabalhadores passassem a ter o seu salário não correspondendo ao custo de vida que havia naquele período, o PTB começa a se atrelar com os movimentos sociais e começa a se aliar preferencialmente ao PCB dentro de um projeto reformista. Com esse projeto reformista, cria-se que o país, para chegar-se à possibilidade de justiça social, seria necessário que obtivesse um ampla gama de reformas, seja a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma universitária, a reforma educacional, a reforma urbana, a reforma agrária, enfim, uma série de transformações sociais e estruturais que pudesse assegurar um projeto de dignidade para a população. E raras vezes na história do Brasil seria a partir desse momento que os movimentos sociais teriam protagonismo e ao mesmo tempo a proeminência para começar a fomentar, a criar uma agenda nacional. Uma agenda, de fato, que não só dissesse os projetos do país, mas especialmente da classe trabalhadora como agente principal nesse projeto de construção do país. E aí, frente ao processo de escalada inflacionária do governo JK com a criação de Brasília em 1960, os constantes empréstimos com o FMI a ponto de JK, em 1959, ser obrigado a dar um calote no Fundo Monetário Internacional e, dentro desse processo todo de crise econômica, de defasagem dos salários, é que há a eleição de 1960 e que JK sequer consegue eleger o seu aliado da aliança PTB-PST, que era o Marechal Henrique Lotti. Havia os concorrentes como Ademar de Barros, de um lado, e o Jânio Quadros, do outro, que era o candidato apoiado pela União Democrática Nacional, a UDN, e mais o Partido Democrata Cristão, que era o partido anterior de Jânio Quadros. Essa articulação formulada pelo Carlos Lacerda vinga da êxito e o Jânio Quadros, que era o candidato caricato, o candidato do Varre, Varre, Vassourinha, de fato, com um discurso moralista, com o discurso da caça à corrupção, da caça às irregularidades presentes do governo JK, ele consegue lograr o apoio da classe média e ainda os setores populares fazem as dobradinhas informais Janjan, ou seja, Jânio, Jango. E aí, por incrível que pareça, o presidente é o Jânio Quadros e o vice, novamente, é o João Goulart, dentro daquele processo que o vice-presidente teria a votação separada. E a partir daí, vamos dizer como é que consistiu o breve governo de Jânio Quadros, como é que foi a renúncia e como é que procede os movimentos populares dentro desse processo turbulento da renúncia do Jânio até a posse do Jânio e a participação ampla dos movimentos sociais, dos segmentos populares na construção de um projeto nacional. Enfim, são os assuntos que trataremos na próxima aula e que podem servir para uma reflexão a partir dos dias de hoje, se há realmente os movimentos sociais atuantes com um projeto factível de sociedade, um projeto de factível de nação voltado à própria classe trabalhadora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto